Amigos de Alparnaíba, mais uma vez aqui com o ministro Tarcísio, ministro da Infraestrutura. Um ministro que, depois de tantos e tantos anos sonhando pela nossa ponte, querida Alparnaíba, aqui em Santa Filomena, ele, junto com o presidente Jair Bolsonaro, atendeu a expectativa desse povo, dessa região inteira. A região é uma região muito importante, porque é uma topiba, a última fronteira agrícola do Brasil, do mundo, e essa ponte, ministro, ela tem uma importância muito grande. Eu quero cumprimentar, mais uma vez, o ministro Tarcísio, cumprimentar o presidente Jair Bolsonaro, dizer que com muita expectativa e ansioso nós estamos para inaugurar essa ponte logo em breve. É isso, senador Roberto Rocha. Primeiro, obrigado por estar aqui, trazendo o que o Maranhão espera de nós, o senso de urgência, a necessidade de recursos das rodovias. A ponte de Santa Filomena está praticamente pronta, essa ligação Santa Filomena-Alto com a Naíba, que vai ser muito importante para aquela região, e a ideia é que nós estejamos juntos, agora, no mês de abril, para fazer essa inauguração. Já estamos estudando a pavimentação, vamos fazer o projeto de pavimentação da 235, passando pelo estado do Maranhão e também do estado Tocantins, que vai criar uma rota de ligação direta com a ferrovia norte-sul. Ou seja, a gente vai economizar trajeto para direção ao ponto de Itaqui. Vai sair mais rápido, mais barato pelo trem. Então, essa ponte vai proporcionar que essa ligação seja feita. E vamos fazer aí, com o apoio do senhor e da pancada, a melhoria da condição das rodovias do Maranhão. A melhoria da 222, da 316, da 226, da 135, que são as rodovias muito importantes do nosso querido estado do Maranhão. Roberto Rocha é o senador, que mais traz recursos para o estado, lutando por nosso crescimento. Ele é nossa força no Senado, garantindo desenvolvimento, emprego, saúde, educação. Roberto é homem do trabalho, senador que orgulha o Maranhão. Ele é nossa força no Senado, garantindo que isso não dá para o estado, porque é um82, embora já seja gemsoa. Obrigado.